11, 9, 3, 0, 9, 4, 1, 2, 1, 3 E você que dá cola agora? Vou pensar, sem medo de mentir Que eu em você Encontrei inspiração para escrever Você, pessoa que me lembra Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai te ver Que do meu coração Queria dar meu corpo No ar do meu sertão Seguindo o trem azul 1, 3, 2 Toda vez que o coração de ar Na cor do trem É da cor que alguém quis A você ensinar Não faz mal Não faz mal Não ser compositor Se o amor vai mal Na noite do universo Eu peço pra você dizer Te me dá prazer Te viajar Contigo Até prazer do céu Seguindo o trem azul Seguindo o trem azul Não faz mal A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL